Ok, vamos lá, a gente precisa conversar sobre isso. Será que o CS2 vai sair finalmente na quarta-feira da semana que vem, na sua versão oficial, aberto para todos, disponível para quem quiser jogar? Será que temos apenas uma semana para poder entrar no nosso querido Counter-Strike Global Offensive e depois nunca mais? E será que o CS2 está pronto para ser lançado? Nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos para vocês, principalmente a respeito da gameplay atual do CS2, depois de ter jogado muito e depois de ter comparado lado a lado durante os últimos dias o CSGO versus o CS2. Eu tenho muito para falar e eu estou muito esperançoso de que realmente quarta-feira que vem sai o CS2 e não seja apenas uma novidade ou apenas uma Open Beta. A gente já está praticamente em uma Open Beta, isso é fato. O CS2 nesse momento está sendo liberado para todos que possuem patente no CSGO, ou seja, muitos players puderam testar, muitos bugs foram achados nessas últimas semanas e com certeza a Valve está escondendo da gente uma versão mais aprimorada e mais polida do CS2, que ainda está disponível apenas para desenvolvedores e não para o público geral, já que a versão que nós jogamos nesse momento é uma versão de teste limitada, que está sim recebendo updates praticamente diários, mas não está ainda na sua versão final. Antes de me aprofundar a respeito do gameplay do CS2 e mudanças que deveriam ser feitas nessa próxima semana para o jogo realmente ficar lisinho e polido, vamos simplesmente falar a respeito do hype que esse tweet do Counter Strike gerou, o hype de o que você vai fazer na próxima quarta-feira. Bom, esse é o jeito Valve de fazer marketing, esse é o modo Valve de propaganda, eles prometem, às vezes atrasam, na maioria das vezes talvez, mas chegando perto de um lançamento eles sempre avisam antes para gerar aquela expectativa, aquela ansiedade e começar a fomentar o hype. O Twitter do Counter Strike nessas últimas 24 horas recebeu milhões de visitas e eu não acho que eles perderiam essa oportunidade para simplesmente lançar uma versão aberta do CS2 na próxima semana ou uma novidade nessa versão de testes que nós já estamos testando. Seria literalmente perder muita atenção do público não lançar a versão final do CS2 nessa quarta-feira dia 27 e seria um piso na bola gigantesco por parte da Valve chamar a atenção do público, criar esse hype e não entregar o que eles estão prometendo. Já que diversas vezes nos trailers promovendo o CS2 foi prometido que o jogo viria no Summer de 2023, no verão do Hemisfério Norte, que acaba agora dia 24, junto com o fim do nosso inverno aqui do Hemisfério Sul. Os desenvolvedores estão trabalhando na Source 2 há anos e nós fomos as cobaias deles durante esses últimos meses para testar tudo aquilo que estava errado nos mapas, no gameplay e em relação às novidades, que foram muitas, porém nem todas ainda foram reveladas. Já que durante esse momento de testes não podemos jogar braço direito, não sabemos nada sobre o novo Danger Zone do CS, nem mesmo nenhum item novo foi adicionado no jogo, algo que eu fortemente acredito que pode estar vindo, como por exemplo, uma nova arma, quem sabe uma nova utilitária, até mesmo é possível um novo mapa junto com o lançamento do CS2. O novo sistema de ranqueamento do CS2 é genial e fantástico, o Matchmaking Premiere com apenas 13 rounds para ser vencedor da partida, principalmente para aqueles players que às vezes não tem muito tempo de jogar uma partida completa de MR15, que você precisa literalmente ficar 40 minutos jogando. O novo menu de compra é interessante, é intuitivo, o fato de você poder devolver a arma que você comprou de maneira equivocada é muito bom e os mapas na CS2 estão sensacionais. Mas o que tem decepcionado muito é o gameplay em si, é o novo sistema de Sub-Tick Rate, e isso a Valve tem que consertar durante essa próxima semana para fazer a comunidade ficar satisfeita. Porém, algo que eu tenho pensado durante essas últimas 24 horas, desde o tweet do Counter-Strike, é que a versão que nós estamos jogando não tem ainda as melhorias para o Sub-Tick Rate, que nós vamos receber durante as próximas semanas e os próximos meses, com as atualizações que vão ser feitas no CS2 praticamente semanalmente, se for seguir a frequência que tem acontecido aí as atualizações durante esses últimos tempos. Realmente, as skins não estão perfeitas, mas isso não é a prioridade da Valve, ela já deixou bem claro. Ainda temos o posicionamento de alguns stickers bem bugados, de algumas armas como Desert Eagle, o desgaste de algumas skins como a família Whiteout ainda está bem estranho, está praticamente sem desgaste. Adesivos raspados estão se comportando de uma maneira diferente dos adesivos do CSGO. Não sabemos se isso é para ficar ou se ainda vai ser mexido, mas de qualquer forma, as skins não são uma prioridade para o lançamento da versão oficial do CS2, e sim o gameplay e os bugs. Eu vi muita gente reclamando a respeito de FPS, dizendo que o jogo não está otimizado, e eu vou reforçar aquilo que eu disse, nós estamos jogando ainda uma versão beta, nós não estamos jogando a versão final do CS2, e eu apesar de não lembrar muito bem dos bugs do CSGO na versão beta que eu joguei, pelo que eu ouvi a comunidade dizendo, a versão beta do CS2 está muito melhor do que a versão beta do CSGO, então isso é bom. Mas eu sei que a maior discussão é a respeito do novo sistema de sub-tick rate, do 128 versus 64, e o porquê da Valve não ter simplesmente adotado servidores em 128 tick. Mas bem, vamos pensar por um momento que a CS2 é uma engine que está 10 anos à frente da CS1, porém, no CS2 ela teve apenas alguns meses para ser testada e para ser aprimorada. Com isso em mente, com mais alguns meses se passando, eu acredito que o sub-tick pode ser até melhor do que o 128. Basta a comunidade se acostumar com as mudanças e a Valve aprimorar os defeitos. Sim, o spray não está encaixando, realmente, a hitbox parece não funcionar muito bem com esse sistema de sub-tick, e às vezes a bala parece que não pega, mas isso tem que ser porque estamos apenas na versão beta. E se os desenvolvedores da Valve estão apostando nesse sistema de sub-tick rate para simplesmente matar o CSGO, e eu tenho certeza que não estamos jogando ainda a versão aprimorada e polida do CS2, com o sub-tick rate funcionando 100% legalzinho, a única coisa que a gente pode fazer é criar esperanças e esperar a versão final do CS2 sair. E olha, sendo bem sincero, pelo menos as últimas partidas que eu joguei no CS2 versus partidas que eu joguei no começo da beta, é outro jogo completamente diferente, já está muito melhor. É claro que se você pega hoje o CSGO, um jogo testado por mais de 10 anos, joga um competitivo lá na GC, 128 tick, e depois vem para o CS2, 64 tick no sistema de sub-tick rate, vai ter uma diferença nítida. Porque é simples, um jogo foi testado durante 11 anos e aprimorado até o máximo possível, enquanto outro jogo está apenas na versão de testes, e nós tivemos alguns meses para os desenvolvedores da Valve consertar os problemas. para a versão de 10 anos e aprimorado até o fim de repente. Eu tô animado demais pra versão final do CS2 sair com várias novidades que nós ainda não vimos na beta Sei que há muito tempo a Valve tá planejando a Operação 12 do CS Que traria pra gente novos agentes, caixa, novas coleções, armas e com certeza novas facas ou luvas E eu ficaria muito animado se isso tudo fosse lançado na quarta-feira que vem Com um novo Danger Zone, um Battle Royale que atrai mais o público que gosta daquele Battle Royale clássico Eu só penso que com a otimização correta pro jogo rodar mais liso e com melhorias no Sub-Tick Rate Pro registro de disparo de tiros funcionar de uma maneira mais fluida, o jogo vai ficar redondinho É claro, temos muitos cheaters, o VAC Live ainda não tá funcionando muito bem É um sistema que vai depender da inteligência artificial O que significa que ele vai aprender ao longo do tempo e cada vez ficar mais forte e banir mais hackers Eu gostei muito da remoção do Skybox de todos os mapas Assim, novas lines de Smokes são inventadas a cada dia e a gente tem muito mais pra aprender E muitas novas possibilidades a cada partida que a gente joga Cada round no CS2 é completamente diferente dos rounds no CSGO E isso pra mim é mágico, é uma experiência nova que eu tô sentindo Quase como se jogar um novo jogo Uma partida Premiere que não é nem um competitivo longo e nem um competitivo curto Traz uma nova economia e um novo jeito de jogar E um novo sistema de ranks, baseado em pontuação Me lembra um pouco o jeito de rankear na Gamers Club Que o objetivo de todo mundo é ser level 20 E você sabe exatamente quantos pontos faltam pra passar pro próximo nível Quantos pontos você ganha ou perde, mais ou menos, em cada partido jogada E apesar de eu ter passado bastante raiva durante essa beta limitada do CS2 Porque simplesmente meus tiros não pegavam e o meu spray não encaixava Mas eu espero que depois de aprimorado e polido O sistema de subtique fique ótimo Nós apenas precisamos nos acostumar Já que há 11 anos a gente tá acostumado com o CSGO Com o registro de disparos do CSGO E na teoria realmente subtique é superior E você, o que tá achando do CS2 Principalmente desse sistema novo de subtique Gostou? Não gostou? Assim como eu, você também deve ter um pouco de dificuldade Pra acertar o spray das armas Pra acertar o untap Mas vamos confessar, pelo menos nos últimos dias Tá melhor do que nos primeiros dias da beta do CS2 Deixa um comentário aí embaixo Vou ficar muito feliz em ler a sua opinião Tô jogando o CS2 praticamente o dia inteiro Então talvez a gente se vê lá dentro do game E vamos ficar na esperança E no aguardo da quarta-feira que vem Com o lançamento do CS2 Um abraço pra todos vocês Deixa um like se você gostou desse vídeo Até logo Falou Tchau Tchau